Hello cheirosos e vambora pra mais um vídeo aqui no canal e hoje selecionei aqui pra vocês 5 fragrâncias inspiradas da Idem que você pode correr e comprar, que você pode comprar no blind, eu garanto, são fragrâncias incríveis, tá gente, são perfumes assim a Idem inclusive tem um catálogo grande, é difícil fazer um vídeo desse, tá, mas aceitei o desafio, né, vocês vivem me sugerindo aí vários temas de vídeo eu adoro, então eu sempre trago, então vai ter um top 5 aqui de fragrâncias da Idem que você pode correr pra comprar agora de olhos fechados, que você vai amar, então espero muito que vocês curtam aí esse vídeo, se inscreve no canal pra não perder nada do que eu posto por aqui meu Instagram, arroba Thaís Pimentel, oficial, por lá estamos sempre falando sobre perfumaria, deixo também o site da Idem aí pra vocês o nosso cupom de primeira compra é o TP15, tá gente, lembrando que a Idem trabalha com frascos assim de 50ml, tem os de 100ml também tem os pequenininhos pra carregar na bolsa, pra levar em viagem, com borrifador de vidro incríveis e também trabalham com hidratantes, tá gente, com os cheirinhos das fragrâncias quem tiver interesse aí em revender Idem perfumes, eu deixo sempre também aí no box um link que vai pra um WhatsApp específico, tá gente pra que vocês se inscrevam lá pra ser revendedores se eu estiver de repente falando aí com quem já revende alguma marca, queira incluir a Idem aí no catálogo quem tem loja, quem tem, enfim, loja aberta aí, né, de perfumaria e quiser incluir a Idem, vai lá, é só chamar no WhatsApp, tá e o link do nosso curso online de perfumaria também tá sempre aí embaixo, lá também tem o Guia do Consultor num precinho incrível, com várias dicas aí de como você acertar na escolha do perfume, tá gente então vão lá conhecer todo esse conteúdo então bora lá que eu selecionei esses cinco aqui não foram fáceis, tá gente, inclusive acho que eu vou começar pelo meu preferido da Idem apesar de que hoje a Idem já fez tantos lançamentos, gente, que fica até difícil pra mim é, ficar, assim, escolher o meu queridinho, mas eu vou me manter fiel a ele vou começar com o número 20, tá gente, que é o inspirado em Chance na versão O Tendré de Chanel essa fragrância, ela é incrível, não tenho o que falar sobre ele, assim, de negativo, sabe além dele ser muito fiel ao cheirinho do Chance e O Tendré o quanto esse perfume é elogiado, é incrível, incrível todas as vezes que eu passo esse perfume aqui, alguém sente, alguém pergunta, alguém comenta desse perfume é um floral frutado, tem notas levemente adocicadas aqui de marmelo mas ele também tem muitas flores na composição, né essas frutinhas de fundo fazem toda a diferença pra ele tem um certo verdinho aqui também nessa fragrância é uma fragrância bem dia-a-dia, bem alegre, uma fragrância jovial que dá também pra presentear, sabe é fácil de você acertar no presente escolhendo esse perfume aqui ele me lembra uma bela tarde de sol no parque, sabe num momento de descontração então ele é um perfume incrível e ele entra nesse vídeo não só por se parecer com o Chance e O Tendré mas também por conta do desempenho dele que na minha pele funciona muito bem esse meu frasco aqui, gente, ele é diferente porque ele é um frasco personalizado que eu ganhei de presente da Eden que foi num Natal aí que eles me deram, tá por isso que esse frasco é diferente mas a roupagem dos perfumes da Eden, elas estão vindo assim, tá, gente branquinho com detalhes em dourado próxima fragrância, número 55 55 é uma fragrância recém-lançada da Eden, tá, gente até dou uma borrifadinha dele aqui ai, pra sentir o cheirinho esse daqui é inspirado no Daisy, na versão Oh So Fresh e por que eu coloquei ele aqui nesse vídeo? porque lançamentos é normalmente o que o pessoal mais tem curiosidade de saber se é bom, se não é tem vídeo de todos eles aí, tá, gente mas tinha que ter um lançamento aqui nesse vídeo e o Daisy Oh So Fresh foi um dos últimos lançamentos que eu mais gostei, que eu mais curti ele, inclusive, vai na vibe do Chance e O Tendré, tá, gente quem gosta do Chance e O Tendré é muito provável vai gostar do Daisy na versão Oh So Fresh a diferença é que aqui nós temos mais frutinhas adocicadas ele é um perfume que o frutado dele chama mais atenção levemente docinho, né, essa fruta dele mas ele também combina muito com o dia a dia com dias ensolarados, com épocas de verão épocas de primavera um perfume também muito alegre, muito versátil pra quem quer perfume pro dia a dia e que não é perfume batido, sabe não é aquele perfume dia a dia que você vai sentir em cada esquina então vale a pena conhecer, tá, gente número 55, lançamento fresquinho da Eden Perfumes e agora, pra quem quer um perfume mais marcante, né um floral mais marcante, mais arrebatador coloquei aqui nesse vídeo o número 50 inspirado em My Way e por quê, gente? Porque eu achei ele muito fiel ao My Way mas é muito mesmo o dia que esse perfume chegou eu fui abrir a caixa e só dava ele, sabe o cheiro dele na hora que eu abri a caixa incrível pra quem não conhece, né, My Way muitas flores brancas um perfume marcante que deixa rastro, que chama atenção que diz a que veio então é uma fragrância muito incrível bem feminino, bem alegre bem aberto também uma fragrância que dá vontade, assim de você passar e também sair pra passear, sabe e também combina com climas de passeio shopping, encontros com amigas enfim ele é um perfume muito viciante também esse daqui e o da Eden, ele entra principalmente aqui nesse vídeo por ele estar muito fiel a ponto de dar para confundir sabe, gente? então por isso que eu coloco ele nesse vídeo aqui também excelente desempenho fixação, projeção desse perfume aqui excelentes quem tem problema com fixação é importante escolher perfumes que sejam um pouco mais marcantes pra poder ajudar nisso, né e pra quem gosta das flores, né de repente quando a gente fala marcante você já pensa logo num perfume doce, né mas não é, né existem florais também que são muito marcantes é o caso do 50 é um floral branco bem marcante, né e que com certeza vai ajudar aí você no quesito fixação porque ele tem um excelente desempenho esse inspirado aqui o próximo é inspirado em uma fragrância um pouco mais difícil até, né de comprar de Dolce & Gabbana que é o The Wony, tá, gente e esse daqui é o número 13 inspirado nele no The Wony e por que que eu coloquei ele aqui? gente, eu amo o The Wony eu acho que ele é um perfume diferente sabe, ele é um pouco fora da moda até porque ele não tem o cheiro dos perfumes batidos de hoje em dia, né que são mais doces que tem aquela coisa do pralinê muito chamativo ou de frutas vermelhas esse perfume ele consegue se manter no meio ele é meio que atemporal mas ele ao mesmo tempo é muito atual, sabe então eu acho ele muito elegante ele é um perfume que dá pra você usar até em ambientes de trabalho também climatizados, assim você vai se sentir meio que empoderada e aqui nós temos pêssego temos lixia tem ameixa então ele tem um frutado um frutado meio que caldoso, assim sabe, gente que dá uma certa aguinha na boca mas ele tem um jasmin maravilhoso como flor aqui bem elegante mesmo, sabe num estilo jador, assim, né naquele floral mais douradão mais iluminado mesmo e baunilha uma baunilha também maravilhosa de fundo então, gente perfumão esse daqui, ó meu, até amassou a tampinha, ó ela caiu, bateu enfim, mas tá inteirinha ainda aqui um perfume maravilhoso, tá, gente número 13 quem gosta do The One deve testar esse perfume aqui e quem não conhece tem curiosidade não quer investir lá no importado se joga nesse maravilhoso aqui porque eu tenho certeza que vocês vão amar e o último perfume eu tinha que escolher um perfume mais noturno aqui pra este vídeo um perfume mais marcante também escolhi o número 4 e esse daqui é inspirado em Euforia de Calvin Klein esse meu frasco é o frasco mais antigo da Eden, tá, gente e esse perfume ai, gente, como eu gosto dele o Euforia nada mais é do que, né uma explosão de cassis ele tem ali um quê, assim muito sedutor um perfume mais noturno um perfume mais baladeiro marcante também um levemente ardidinho assim, sabe que eu sinto nele mas ele me lembra comemoração ele me lembra jantar romântico ele me lembra passeios à noite assim, a dois sabe acho ele bem romântico mesmo uma fragrância marcante sedutora que costuma arrancar elogios e essa versão da Eden tá incrível, né eu sinto nele aquele dulçorzinho da saída, sabe do Euforia que logo some aqui ele fica um pouco mais isso me agrada muito, tá gente então, número 4 é a minha última dica deste vídeo aqui, galera então, pra todos os gostos né, um pra cada gosto aí, praticamente dá pra usar de dia dá pra usar à noite enfim mas dá pra usar também um deles em cada ocasião então é isso espero muito que vocês tenham curtido aí este vídeo comentem aqui pra mim quem já conhece essas fragrâncias aqui da Eden qual que é o seu queridinho ou a da marca qual perfume que você curte deixa de dica aí pro pessoal espero muito que vocês tenham curtido quem curtiu não esquece de deixar aquele like um super beijo pra vocês até as próximas resenhas tchau, tchau